Bravura, na garra ele vem Eu já na avisei, mano, brinca com o Choco Tem picante isso faz tipi Mano assim tá meteu porque vai lhe tirar Tá meteu porque vai lhe tirar Tá meteu porque vai lhe tirar Tu no Choco famo? Tem picante, tem picante No Choco tem picante, tem picante Aê мерga Ele tá meteu, mano, meteu, mano Neta e mana Ele tá meteu pa cuya, mas Mana, tá meteu pa cuya E agora que velha, ai, que velha, ai E agora que velha, ai, que velha, ai, que velha, ai Aê! Puxei, mano, bitch! Aê! Tá metendo a boiá! E agora, que beleza? Aí, 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 que beleza? Aê! Pega! Eu já lhe avisei, mano, a brinca com o choco Tem picante e tu vai te pique Eu já lhe avisei, mano, a brinca com o choco Tem picante e tu vai te pique Mano, assim, tá metendo porque vai lhe tirar Tá metendo porque vai lhe tirar Mano, assim, tá metendo porque vai lhe tirar 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 Só no choco, famo! Tem picante Tem picante E o choco tem picante Tem picante E o choco tem picante Tem picante Tem picante E o choco tem picante Aí, pega! Da teque 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 Da teque 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 Da teque 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 Da teque 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 Da teque teque Brincadeira, famo! Desenrola, vai e bate, jogando em la gym Desenrola, vai e bate, joga cheque blu Cheque blu, cheque cheque blu Vamos embora vai, tá sabá, sabalitas, tá rebô Rebolitas, tá cana, canacitas, vem, vamos assim vai Tá sabá, sabalitas, tá rebô, rebolitas, tá cana, canacitas Aí, pega Dona o som, dona o som, dona o som